Olá pessoal, aqui é o Tiago Tuna dos Moda Foca. Estou aqui para vos mostrar esta caixa que tenho aqui ao meu lado, a Antec 1100. Vou falar um pouco sobre ela, fazer a video revisão e depois poderão ver todos os pontos do nosso site. Vou começar por vos ler as especificações e explicar de certa forma. O modelo é 1100, é uma caixa mid-tower preta. O sistema de cooling consiste numa ventoinha de 20 cm no topo. Uma de 120 cm atrás. Uma de 120 cm atrás da motherboard, do CPU, deste painel. Duas aqui no painel lateral. Mais outras duas à frente, todas de 120 cm. Podemos colocar mais duas na parte interior, a seguir ao disco. Depois temos um adaptador interno, que nos permite ligar mais 4 fans de 3 pinos. As drives, tem 3 drives de 5.25 polegadas, duas de 2.5 e 6 de 3.5. Depois vou-me mostrar as ferramentas que temos ali para montar. É para montar as drives, é tudo muito fácil de instalar. Agora quanto à conectividade, para hortas frontais, temos duas portas USB 3.0 e duas USB 2.0. Os slots, temos 9 slots de expansão. O tamanho da placa gráfica pode chegar a 330 mm. Agora o tamanho do cover 170 mm. Pronto. Agora a motherboard, suporte a XA ATX, Standard ATX, Micro ATX e Mini ATX. O cable management. Pronto. Não tenho nada a dizer. Vou falar depois. E agora aqui sobre o painel lateral. Tem duas suportadoras ventoílias também de 120 mm. E tem aqui também para outras dimensões da caixa e o peso 6.9 kg. Vou agora passar à caixa para vos mostrar. Pronto. Vou começar pela caixa de acessórios de trás. Isto é tudo para montar o disco rígido. Como vou mostrar mais tarde. Estes pequenos embates. Aqui. Temos parafusos. Estes serão para acharmos o corpo. Temos aqui mais parafusos, espaçadores para a motherboard e tudo. Para colocarmos o console da motherboard que tivermos e tudo. Agora temos aqui estes parafusos que eu já tirei de aperto rápido. São os que apertam as laterais. E temos aqui um pequeno manual e algumas braçadeiras para o cable management. Se quisermos trouxe aqui cerca de 5 ou 6 braçadeiras para isso. Agora vou começar então por vos mostrar a caixa. Pronto. Vamos começar aqui pelo painel. Como vos disse, suporta duas ventoilhas de 120. Panel 8. É um plástico também pelo lado de dentro. É aqui uma espécie de remites. Parece de boa qualidade este acrílico. Aqui não tem nada a dizer. Vou retirar o painel para mostrar melhor. Pronto. Aqui está o painel. Levo aqui estas ventoilhas que vos falei. Para levar duas ventoilhas de 120. Eu tenho aqui esta parte que não é uma antivibração. Depois encaixo em cima. Aqui está. Eu tenho aqui umas rochas antivibração. Mesmo para o efeito. Aqui estão logo em caixa. Eu tenho que ter um pouco de cuidado a tirar para não planificar a caixa. Vamos mostrar o painel traseiro. Aqui está o painel traseiro. Aventoilha de 120. Para através do CPU. Tem este pequeno relevo que é bom para o cable management. Mesmo para passar os cabos aqui atrás. Vamos mostrar melhor este relevo. Como podem ver, cerca de pouco mais de meio centímetro. Estou de leve para passar os cabos. Passo aqui. Aqui está. Copa a ventoilha de 120. Aqui. Parafusada por lá de fora. Para as parafusas já para isso e tudo. Esta é o lateral. Vamos continuar. Passar a parte frontal da caixa. Tal como eu disse. Duas entradas USB 3.0. Duas entradas 2.0. Áudio e microfone. Esta parte aqui tem baterias baias. Os furos são em forma redonda. Não são em forma de fado. Esta parte aqui é toda tapada. Este efeito em plástico. Tem aqui uma pequena entrada de ar destes dois lados. Aqui em cima não. É tapado. Tem aqui o símbolo de Antec. Já devem ter deparado. E pronto. É isto que tenho de vir sobre a parte da frente. Vamos passar o toro. Botão de ligar. Botão de reset. Agora. Tem aqui estes furos em forma de fado. Por dentro tem uma ventoilha de 20 cm. Um pequeno relevo. Na zona da ventoilha. Vamos passar a parte de trás da caixa. A ventoilha de 120 cm. Já vem incluída. Já vem de origem. Apertada. Tudo. Agora aqui a zona para motherboard. Por tal como eu disse. 9 slots. 7, 8, 9. Tal como está nas especificações. Zona da fonte. Pode ser montada em duas posições. Embora eu aconselho de ser montada para o lado baixo. Já tem ali o filtro e tudo. Tem aqui mais uma pequena zona para refrigeração. Mesmo aqui para trás da tray da motherboard. Muitas caixas não têm assim refrigeração para este lado. Esta tem aqui. Também com estes orifícios. Aqui deste lado tem 2 plásticos. 2 entradas ou saídas para tubos do Atacool. Bastante qualidade. Por acaso dá para tubos até bastante grossos. Vamos tomar umas marcas. Aqui mostra alguma qualidade. E pronto. Isto está tudo dito sobre a parte traseira. Os rabitos são todos neste tom cinzento. Não são pretos. Sentei aqui o controlo para a iluminação. Que depois vai dar esta parte interior que eu vos falei da ventoínas. Que é para o controlo da ventoínas. Eu já vos vou mostrar como passar ao interior. Vou mostrar a parte de baixo da caixa. Porto de baixo. Aqui em TecDesign. Os pés. Um borracho anti-derratantes. São fáceis a remover. É muito fácil de remover. Quem quiser fazer módem trocar os pés ou qualquer coisa. Aqui está. Zona de respiro para a fome de alimentação. Com um filtro lavável extraívo de lado fora. Que é sempre bom. Muito fácil de extrair este filtro. Vamos mostrar. Aqui está. Totalmente lavável. Resistente. Muito fácil. Vamos passar a parte traseira da caixa. A parte de trás. Agora o que é que posso dizer sobre isto. Já tem os buracos para o cable management. Tem um, dois, três, quatro. Este cinco. Ainda tem para a zona do CPU. Que não é normal com esta zona aqui de cima. Muito bom pormenor. Para as vezes passar os cabos de energia para o CPU. Torna-se complicado. Tem uma abertura grande para a tray. Tal como disse. Porta-bordos bastante grande. Independentemente de onde estiver o backplate do CPU. Acho que não vão ter problemas com esta abertura aqui atrás. Bastante grande. Tem aqui bastante espaço. Para a passagem de cabos. Mesmo cabos que venham aqui da zona dos discos para este lado. Sempre podem passar o cabo de 21 pinos aqui. Que tem mais espaço. Mas esta zona. Muitas caixas. Não tem quase espaço nenhum. Esta ainda tem aqui bastante espaço. Mesmo que fosse o cabo mais grosso. De 21 pinos passava aqui bem. E também temos depois o relevo. A lateral. Tal como eu falei. Que vai ficar nesta zona. Vamos colocá-la. Nesta zona. Também apanha nesta zona. Logo. A altura que tem aqui. A altura que ainda se vai sobrepor. A altura que a lateral nos vai dar. Pronto. Sobre esta parte. Está tudo dito. Vamos agora acabar com a parte de dentro. Da caixa. Vamos começar pelos cabos. Aqui os cabos. Todos. Temos aqui o cabo USB 3.0. O cabo USB 2.0. O cabo do audio. Para o frontal. E agora temos aqui os amperes normais. Para ligar o PC. Para os LEDs. A cola LED. 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 Azeite. LED. LED. LED do disco. Pronto. É isto. Já expliquei os cabos. Agora vamos ver aqui o interior. Temos aqui a zona para os discos rígidos. Vou-vos montar aqui um deles. Vou-vos exemplificar. Aqui o disco. 3.5 polegadas. Não é preciso qualquer material. Se encaixar. Aqui não é preciso chave de fendas. Não é preciso chave de fendas. De género. Encaixar. Ele entra. Ele entra e trava logo. Simples. Aqui é o primeiro. Vou-vos colocar mais discos. Por aqui abaixo. Vem ver. O último fica aqui nesta posição. Vamos mostrar como é que fica na parte de trás. Deixa chegar até aqui. Faça. Temos muito espaço para os SATA. Para a alimentação do disco. Passar de um lado para o outro. Temos muito espaço. Voltando nesta parte. Temos aqui esta zona. Já é para os SSDs. Espaço para 2. Temos aqui depois a zona das veias 5 polegadas. É só assim. O encaixamos. Depois isto tem aqui a veia. Temos espaço para 3. Tem acesso também da frontal. Pronto. Pronto. Mostro-vos agora aqui. A venturinha de 20 cm. É esta. Temos aqui. A zona da fonte de alimentação. Como disse o table management. Temos aqui estas borrachas. Já adequadas para isso mesmo. E penso que não teremos mais a dizer. Sobre esta porta por dentro. Está aqui a venturinha de 120 cm. Tal como referi ao palo. E agora falta de mostrar só o PCB. Onde se ligam as fases. Para ligar as fases aqui no interior. Vamos mostrar. Temos aqui. Aqui está ela. Mesmo aqui em cima. Ao lado. Depois podemos controlar as fases aqui por trás. Qual que molde-se. E ligamos-as aqui em cima. Tem aqui um pequeno PCB. Depois temos que ligar um cabo molex aqui para alimentar. O que vem da fonte vai ligar aqui. Até pode ver por trás da caixa. Mas as fases vão se ligar aqui. Pronto. Sobre a parte de dentro. Este também está todo litro. Não tenho aqui mais nenhum pormenor a apontar. Um cable management bom. Falta só aqui esta parte. Pode-se colocar aqui duas fases. Para as fases de 120 cm. Que são fáceis de encaixar. Vou mostrar aqui. Pronto. São muito fáceis de encaixar. As fases aqui do lado de dentro. Vamos encaixar assim. Normalmente encaixa-se ao contrário. Depois o intake é feito na parte da frente da caixa. Estão bem encaixadas. Aqui. Vou mostrar agora. Desmontar só a parte da frente. Tenho de levar aqui para mais duas fases. Como vai mostrar. Por isso vou desmontar aqui a frontal. Estou bem controlado aqui a zona. Tem aqueles pequenos encaixos plásticos. Aqui está um. Pronto. Aqui está. Pronto. Com uma rede. Da parte de dentro. Esta zona está aqui protegida. Caso não formos as baías. Está aqui já protegida. Para não entrar pouco. Temos aqui uma rede. Também lavável. Aqui para esta zona. Que depois podemos colocar aqui duas fases. Posso misturar aqui. Aqui duas fases. Normalmente nesta posição. Vão fazer um intake para o lado de dentro da caixa. Dois fases 120. Aqui está. Pronto. Vamos analisar aqui a zona das baías de 5 pulgadas. Vamos ver aqui o LED. O power. E o LED do disco. Provavelmente não estavam a ver muito bem ao bocado. Mas é aqui nestas zonas. Aqui um pequeno sítio e mando para o LED. Aqui do lado de dentro já podem ver bem o LED. O LED. O LED. O LED. E pronto. Penso que está tudo dito sobre esta caixa. Posso vos falar agora um bocadinho sobre ela. Achei bastante interessante em termos de air cooling. É uma caixa boa. Tem bastantes opções de flow. Podemos colocar logo aqui duas fases a fazer intake. Na parte da frente da caixa que já é uma opção poderosa. Também há adaptadores que nos permitiriam colocar aqui outra fases 120 em cima. Ocupando estas três baías. Mas não acho necessário. Acho que aqui o intake de duas fases 120 é muito bom. Logo refrigera aqui esta zona longa dos discos rígidos. Mesmo que tivemos isto tudo ocupado. Duas fases 120 é perfeito. Temos aqui esta zona que podemos colocar logo mais duas fases a continuar o flow da frente. Através dos discos rígidos. Penso que é interessante. A parte mais interessante aqui é mesmo não ser necessário qualquer tipo de ferramenta. Engaixamos aqui a fama e ela está pronta a funcionar. É só ligá-la. Está aqui perto da motherboard. Ligá-la no cabo de três pinos e isto está feito. Temos aqui uma de 120 atrás que já é incluída. Uma de 20 no topo. E podemos colocar outra na parte de trás a fazer o take do CPU. Depois na lateral, tal como vos mostrei. Pode levar mais duas fases. Penso que em termos de air cooling é mais do que suficiente para satisfazer as necessidades de qualquer utilizador. Agora em termos de outer cooling e que já é um pouco mais complicada. Esta caixa, espaço para um radiador, espaço para uma bomba, para um reservatório e tudo. Era capaz de ter e não para o outer cooling e sim. O problema é os radiadores. Esta caixa em termos de radiadores ia ser um pouco complicada. Podíamos colocar um de 120 aqui na traseira. Mas tal como disse já ficaria aqui a ocupar espaço na parte de dentro da caixa. Ou então podíamos trazê-lo para o exterior. Já era um pouco complicado para o outer cooling esta caixa. Como quadro de imaginação poderíamos colocar aqui um destes de 240. 2x120. Mas mesmo assim não é muito fácil. É possível. É possível. Se quiserem fazer um outer cooling nesta caixa é possível. E pronto pessoal. Agora isto que tinha a dizer sobre a caixa. Depois vamos ter a revisão no nosso website. Vamos ter também algumas fotos. Vamos ter a sua condução. E obrigado por ter assistido.